Fala aí pessoal, meu nome é o Leandro e você bem-vindo a esse vídeo, dessa vez estou aqui com o MOTOI22 e vou testando pra vocês a como alterar a data desse aparelho aqui, é bem simples. Você vai vir em configurações, vai rolar lá embaixo, vai vir aqui em sistema. Em sistema, gente, vocês vão vir aqui em data e hora, você vai vir na primeira opção, definir automaticamente e vou colocar desativado. Depois de colocar desativado, você vai vir aqui em definir data, e aí sim você escolhe o mês que você deseja, o mês que você quiser, se ela vai estar em agosto de 2024 ou dia 15 eu vou falar. Aí você aperta ok. Pronto, a data foi alterada por esse dia. E pra voltar na automática novamente, você vai vir aqui na primeira opção. E é isso, deixa eu ver aí no vídeo. Esse é o seu, compartilhe, inscreva-se e marque-se para não perder meus vídeos. Por que cada um de vocês está sendo incríveis. Então tchau e até a próxima. Música 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 Música